Fala aí galera, Hayashi aqui, hoje eu vou pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Warzone, esse é mais um vídeo opinativo, dessa vez pra eu falar, explicar pra vocês o porquê que eu acho que o Warzone é tão bom quanto as pessoas tem falado né, aparentemente o modo tem sido um sucesso, o pessoal tem jogado bastante, eu tenho visto muita gente falando bem, os números estão super altos nas streams, nos vídeos e etc, em geral né, eu digo. E nesse vídeo eu quero então apontar quais são todos os principais pontos positivos que eu enxergo dentro do Battle Royale Warzone, eu ia fazer os pontos positivos e negativos em um vídeo só, mas como eu gosto de me aprofundar e falar um pouco mais do que o normal como vocês sabem, o vídeo ia ter mais de meia hora possivelmente, então eu resolvi separar em dois vídeos diferentes ok, esse aqui vai falar das coisas boas e aí provavelmente amanhã sai um vídeo falando das coisas que eu acho que precisam mudar, precisam melhorar pro Warzone ficar ainda melhor. Bom, vamos começar falando sobre o sistema de dinheiro tá, eu acho que esse é um dos grandes, se não o maior diferencial do Warzone porque você tem que juntar dinheiro e você pode fazer diversas coisas diferentes com ele dentro da partida, então eu gostei demais dessa ideia, por mais que eu ache que ele não está 100% balanceado né, dentro da sua estrutura, eu digo quanto que você acha de dinheiro ou preço das coisas, e isso eu vou falar melhor no vídeo né, sobre as coisas ruins de amanhã provavelmente, eu ainda gosto demais de a gente ter isso implementado, de ter essa economia interna dentro de cada partida, então você tem que se preocupar com quanto dinheiro você tem, você tem que fazer as contas ali, você tem que dividir com seus amigos pra conseguir dar uma vantagem maior pro seu time, envolve comunicação, envolve estratégia, então eu acho que foi uma boa sacada da Infinite Ward e só deixa um modo mais interessante. Junto a isso, eu acho que o ritmo de partida do Warzone também é bem bom, isso é um problema recorrente em vários Battle Royales né, que as vezes o início da partida é agitado, aí a meiuca é bem chata e aí só vai ter ação de novo pro final, e eu sinto que o Warzone mescla muito bem todos esses pontos, isso se deve a vários fatores né, um deles é que por exemplo, a fase de loot é rápida, você não perde muito tempo lootando nesse Battle Royale, eles parecem ter projetado esse modo muito mais pra você se focar em gunfights, em treta, em batalhas com outros times do que em simplesmente ficar se equipando né, lootando por aí e procurando coisas. E você sempre tem algo pra fazer né, seja justamente coletar um pouco de dinheiro pra você poder comprar as suas classes, já tá bastante equipado, seja tá fazendo contratos pra justamente ganhar vantagens não apenas em dinheiro, mas em você saber qual que é a próxima área, se você quiser você pode pegar um contrato de assassinato, então ele vai te marcar um squad adversário pra você ir lá matar, as vezes você é marcado como um squad alvo, então você tem que se proteger, o jogo dá várias oportunidades pras pessoas voltarem, então a partida tá quase sempre cheia, tem sempre muita treta rolando em volta de você, e inclusive se você quiser reviver um teammate seu, você é obrigado, a não ser que ele vença o Gulag né, mas se ele perder ou se ele morrer pela segunda vez, você é obrigado a ir em um shop e comprar ele, então o jogo meio que te motiva, te incentiva a tá sempre em movimento e sempre vai ter algum evento, alguma coisa diferente acontecendo em torno de você, então o ritmo da partida é bem gostoso, você raramente tem aquele momento mais de boa, tipo ah, tô esperando aqui 3, 4 minutos, nada acontece, se você procurar algo, e você não precisa procurar muito, você vai encontrar e não vai ficar entediado no meio da partida, inclusive já aproveitando o gancho, vamos falar sobre os contratos né, porque eles que dão parte dessa mobilidade, dessa diversidade pro Warzone, existem apenas 3 né, no momento, eu acho que no futuro eles devem colocar outros tipos de contrato, mas já são o suficiente pra te dar uma missão, te dar algo pra se fazer, em especial os contratos de caça, eu gosto muito né, se você tá achando que a partida tá parada demais, se você não tá encontrando ninguém, você simplesmente vai lá, pega um contrato de caça, o jogo vai marcar pra você um adversário e você vai até eles, é simples assim, eu achei super legal, de começo eu achei que isso poderia ser ruim, mas eu gosto, tanto de quando eu caço, quanto de quando eu sou caçado, porque são situações diferentes né, uma você tá justamente tendo que pensar como surpreender os caras, porque eles sabem que você tá chegando, na outra você tá pensando em como se defender, porque você sabe que eles tão chegando, então cria situações, tensões distintas e que são sempre muito divertidas. Aproveitando também que a gente falou sobre voltar, o Gulag é sem sombra de dúvidas uma das estrelas desse Battle Royale, eu acho que eu não vi ninguém falando mal do Gulag até agora, é uma mecânica muito interessante, nada melhor do que um X1 pra decidir se você deve viver ou morrer né, no caso nos videogames né gente, não me entendam errado, mas o Gulag é super, super bacana, não teve nenhuma vez que eu morri, fui pro Gulag e fiquei tipo, ah meu Deus, lá vou eu de novo fazer essa parte chata do game, não, tipo é sempre aquela adrenalina, é sempre legal de pensar tipo, pô, será que eu vou conseguir ganhar ou não, será que se eu perder meus teammates vão ter dinheiro pra me trazer de volta, será que vai vir uma arma que eu gosto ou que eu não gosto, e além de tudo eles deram um passo a mais no sistema como um todo, porque você pode ficar ali expectando as partidas que tão rolando antes da sua, interagir com elas jogando pedras e etc, então eu achei que eles mandaram demais no Gulag, é uma parte muito divertida e certamente um dos maiores diferenciais do Warzone. Um outro grande diferencial, ao meu ver, é o Wave, no caso o Vant né, quando se fala na teoria sobre ter um Wave, ter um Vant em um Battle Royale, obviamente é uma parada que assusta, é uma parada que não dá pra ter certeza se vai ficar bom ou não, e eu realmente tava bem cético quanto a isso antes de poder jogar, mas agora que eu já jogo, que eu já tenho experiência o suficiente no modo, eu afirmo que na minha opinião pelo menos o Wave adiciona demais ao Warzone, eu acho que deixa a partida ainda melhor, ainda mais agitada e adiciona mais estratégia. Como ele dura apenas 30 segundos, geralmente o que ele vai te fazer é apenas te dar uma noção de onde os inimigos estão, o quão próximos eles estão de você e como você necessariamente consegue abordar eles né, porque o Wave te indica se eles estão no alto, se eles estão embaixo, se eles estão no mesmo andar que você, então isso é muito interessante, cria uma dinâmica legal e óbvio, colabora pra ter menos camperagem né, ou pelo menos pra você poder dar counter na camperagem. Então esse é um item que é essencial na minha gameplay, eu tô sempre utilizando, meus teammates estão sempre utilizando, porque eles ajudam a deixar a partida mais frenética, aumentam o skill gap, porque ao meu ver se você sabe ler melhor o minimapa né, sabe entender melhor o que tá acontecendo ali com aqueles 30 segundos que você tem de scan dos inimigos, você vai se dar melhor, e também punem os campers, porque é uma forma de você descobrir que tem alguém por ali. Então eu achei que o Wave funcionou surpreendentemente bem, e já aproveitando que a gente tá nesse assunto, o minimapa mostrar quem tá atirando sem silenciador eu também acho que é uma ótima sacada. Isso tudo são aspectos que dão uma cara de COD pra esse Battle Royale, que é justamente o que eu acredito que a Infinite Ward queria, e se é de fato um Battle Royale de COD. Eu acho que o Warzone tem mais cara de COD do que o Blackout tinha, por exemplo. Eu adorava o Blackout, adoro, eu acho muito bom, mas o Warzone é diferente, e eu acho que ele tem mais cara de Call of Duty do que o próprio Blackout, e essas pequenas coisinhas, o Wave e o minimapa, ajudam demais. Uma outra coisa que é um ponto positivo ao meu ver, e que deixa com mais cara de COD, é a regeneração de vida. Achei fenomenal esse fato de que você não precisa ficar usando bandagem, ficar usando magic kit, isso é uma das coisas mais chatas de muito Battle Royale, é o que dá um slowdown na gameplay, e o COD sempre foi conhecido por ser muito frenético, ser muito gunplay, ser muito ali arma com arma, quem tem a mira melhor, quem mira mais rápido, tem mais reflexos, justamente porque a regeneração de vida tá sempre presente, e você pode voltar pras batalhas muito rápido. É claro que existe um sistema de armaduras, e que tem que ter em um Battle Royale, não acho que eles precisavam tirar não, mas a vida base regenerar sozinha, foi ótimo. Já aproveitando o gancho mais uma vez, eu também adorei o sistema de armadura, eles não inventaram demais, não ficou muito complexo, você não tem que se preocupar com armadura nível 1, 2 ou 3, e capacete nível 1, 2 ou 3, simplesmente, o sistema de armadura do Warzone é mais vida, cada uma daquelas barrinhas azuis em cima da sua vida, te dá 50 a mais de life. Então, é isso que tá acontecendo, se você tiver as 3 completas, você tem 250 de vida, e acabou, não tem muito mistério, você não toma menos dano ou mais dano, dependendo da armor que você tá usando, não tem diferença se você toma tiro na cabeça ou não. É claro que os tiros na cabeça vão te dar mais dano por conta do multiplicador de headshot, mas a armadura também conta na cabeça, né? Se você tomar tiro nela, você não vai perder a vida direto, você ainda perde vida da armadura, digamos assim. Então, essencialmente, eles simplificaram ao máximo o sistema de armor, e eu gostei da ideia, eu acho que fica simples de entender, fica funcional, e também combina com a essência de COD, então, outro ponto positivo aqui pra Infinity Ward. Falando, inclusive, sobre o Time to Kill, né, que é ali o tempo que você leva pra matar os adversários, se estejam eles com armor, sem armor e etc, eu achei que estão... tá surpreendentemente bom. Isso era um medo que eu tinha, né, e é sempre um grande problema em muitos Battle Royales, o tempo de matar, essa questão de equilibrar bem os coletes, o Blackout no lançamento teve muito problema por conta disso, justamente por tentar implementar um sistema de armadura mais complexo, né, porque lá a gente tem armor 1, 2 e 3, e armor 3 era tipo God Tier no início do Blackout, se você tivesse ela, você quase que era invencível, eles levaram ali uns bons dois meses pra conseguir deixar equilibrado, e o Warzone não, eu sinto que o Warzone já lançou num estado de Time to Kill muito bom, provavelmente se deve a esse sistema mais simplório de armadura, e eu tenho achado que tá de boa, sabe, eu não sinto que os adversários são aquela esponja de tiros, né, que você manda bala, 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 e eles não morrem, é claro que se você tá acostumado muito com o multiplayer, você vai estranhar um pouco, mas se você tiver já na sua cabeça que, claro, o cara tem ali mais do que o dobro de vida em média, né, se comparado ao multiplayer, você vai ver que o Time to Kill tá bem decente, sabe, eu tenho sentido que se eu sou preciso, se eu acerto o spray, né, digamos assim, aquela quantidade de balas com uma arma automática no adversário, com consistência, ele realmente cai. E aqui é uma outra área em que brilha uma característica muito forte do Modern Warfare, que é a gunplay, né, o manuseio das armas, o feeling das armas, e todo o sistema de armeiro por trás delas, né, que são os attachments e a personalização absurda que você pode fazer em cada uma, ajudam demais a dar mais profundidade pro modo, a deixar ele mais interessante, principalmente pra quem se dedica um pouco mais a pesquisar, sabe qual attachment funciona melhor pra qual arma, preparar uma classe específica pra duas situações distintas, por exemplo, sabe, então a gunplay e a personalização de arma do Modern Warfare enriquecem demais o Warzone, ao meu ver. E uma outra coisa que eu tinha esquecido de citar lá atrás e que eu lembrei agora, é que no mapa também existe uma boa distribuição de shops, né, porque o dinheiro é o essencial dentro desse Battle Royale, é o centro de tudo, e a maioria das coisas, na verdade, tudo que você vai fazer com o seu dinheiro, você precisa ir no shopping, né, nos carrinhos de compra espalhados pelo mapa. E eu não sinto em momento nenhum que, pô, tá faltando shopping, não tem nenhum aqui nessa área, eu achei que eles fizeram um bom trabalho em espalhar eles, sabe, não tem de mais e também não tem de menos. Geralmente você vai estar sempre a 100, 200, 250 metros no máximo de algum shopping. É claro que conforme o círculo vai fechando, isso vai ficando mais escasso, né, muitos shops vão se fechando, digamos assim, vão ficando pra trás no gás, mas na maior parte do tempo você consegue estar sempre próximo de alguma coisa, no máximo você vai ter que se movimentar um pouquinho aqui ou ali, mas a distribuição ficou muito boa. E uma outra coisa que eu lembrei aqui também, que vale citar, não é nada demais, mas é importante estar bom, é o sistema de loot e o sistema de marcação, né. O sistema de marcação se popularizou devido ao Apex no início do ano passado, foi ótimo e o COD implementou isso muito bem, mas o sistema de loot é uma coisa que é essencial em um Battle Royale e que nem todo game consegue fazer bem. Um grande exemplo é o Battle Royale do Battlefield, o Firestorm. Ele lançou bem depois de muitos outros Battle Royales e veio com um sistema de loot bem ruim. O próprio Blackout, no seu lançamento, tinha um sistema de loot meio estranho, em especial pra quem lootava no console. Depois de um tempo eles foram melhorando. E o Warzone não, ele já lançou num estado muito bom nesse sistema. Você só passa ali por cima das munições, já pega tudo que você precisa, é fácil de identificar as plaquetas. Raramente eu tento pegar um item e ele pega outro, mesmo tendo muito loot amontoado em um mesmo lugar. Então essa é uma parada que as pessoas às vezes deixam meio passar despercebido, mas que é essencial pra criar uma experiência menos frustrante e de mais qualidade. E pra fechar esse vídeo, um outro ponto que não dá pra deixar de destacar e que também já vem do Modern Warfare Base é o crossplay e o crossprogression. Então você que é do PC joga com você que é do Xbox One, com quem tá no Play 4. Não existe restrição, isso é muito legal, muito inclusivo, é o futuro, facilita demais, até pra ter lobby cheio o tempo todo, em qualquer horário do dia. E a crossprogression também não pode ser menosprezada, porque, levando em conta que esse é um jogo free to play, se você quiser jogar no PC, e aí você chega, sei lá, no nível 50, mas aí você vai jogar na casa do seu amigo, quer logar na sua conta no Play 4, você pode continuar a partir dali, do nível 50, sabe? Você não precisa começar um personagem novo. Basta você linkar a sua conta no site do Call of Duty, sua conta da PSN com a sua conta da Battle.net, na sua conta do COD, e pronto, o seu progresso vai carregar de um console pro outro, de uma plataforma pra outra. Isso é fenomenal e também é outro ponto que a gente não pode menosprezar dentro do Warzone. Então essas são as principais coisas que eu consegui lembrar aqui pra citar no vídeo pra vocês que me agradam até o momento nesse novo Battle Royale de Call of Duty. Como eu falei, o próximo vídeo deve ser falando sobre as coisas que não me agradam tanto assim, então vocês já podem deixar no comentário aí o que vocês gostam e o que vocês não gostam e ficarem ligados no canal pra não perderem os próximos vídeos, ok? Se inscrevam e ativem o sininho que ainda tem muito conteúdo de Warzone por vir. Não esquece de passar nas minhas lives, tenho tido live todos os dias por volta das 9, jogando Warzone, link na descrição. Eu vou então ficando por aqui, um abraço a todos, fiquem com Deus e até ao mais!